Música Olá meninas e meninos criativos do nosso Brasil O ano está acabando, as festas estão bombando E eu de volta trazendo um tema muito bacana para vocês Eu sou a Larissa Minassa, sou parceira oficial da Silhouette Brasil E trago hoje um papo sobre como personalizar balões manualmente Tipo esses daqui ó, que vocês estão vendo atrás Se você já gostou do tema, deixa um like aqui e assine o nosso canal para ficar por dentro das novidades Hoje a gente vai falar sobre vinils, o vinil adesivo da Mimo Nós temos várias cores, texturas diferentes, efeitos diferentes como jato de areia, quadro negro, enfim Inúmeras possibilidades de criação com esse material E hoje especificamente vamos tratar dos balões personalizados Que é a tendência aí das festas Eu trago como dica três temas Um chá revelação, eventos corporativos e datas comemorativas como Natal e Ano Novo Fica comigo que o papo vai ser bom Música E o nosso primeiro projeto de hoje é o chá revelação E o mais legal, gente, é que o chá revelação Ele foi feito com vinil imprimível da Silhouette A Silhouette não tem só vinils coloridos Você pode imprimir na sua impressora jato de tinta, laser, enfim Faça o que a sua criatividade mandar Para fazer um dos projetos eu utilizei o vinil imprimível da Silhouette E o tamanho da folha é tamanho carta Então lembrem de configurar a impressora da sua máquina como carta E também no estúdio Que vem aqui em configuração de página e extensão tabloide Esse é o tamanho carta Para a configuração de corte desse material Vocês vão escolher vinil imprimível Ele já tem configurado entre as opções da lista Que o Silhouette Studio traz pra gente, ok? Música Música Agora eu vou andar a cortar os retalhos de vinil O que eu tenho aqui É um vinil fosco Sempre prestando atenção na posição do molde Para que fique de acordo com o posicionamento do retalho lá na base de corte Tá? Configuro aqui para vinil fosco E mando cortar Eu gosto de utilizar Eu gosto de utilizar retalhos Então aproveito todos os retalhos de vinil e fixo na base de corte da Silhouette Mas o vinil é um material que você só movimentando esse rolete aqui pra lá Ele pode ser fixado na camel Tá? Sem a necessidade da base de corte Ok? Além disso, a Silhouette também vende um suporte para o rolo de vinil Que eu utilizo muito Quando eu faço em grande escala Eu utilizo esse suporte que me facilita a vida bastante Tá? Então são algumas opções De como utilizar pra fazer o corte na camel Ou na portré, enfim Que a gente tem os vinis De duas larguras diferentes Uma pra portré E uma pra camel Tá bom? Música Recortes destacados Agora a gente vai usar a máscara de transferência da Mimo Pra que a gente possa aplicar esses recortes no balão A gente cola a máscara de transferência em cima do recorte E quando a gente puxa, ele já vem, né? Coladinho aí na máscara de transferência O que facilita muito a nossa aplicação Música 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 E a segunda dica é Balões personalizados pra eventos corporativos Esse aqui eu fiz pro evento de empreendedorismo feminino Aqui da região Chamado Elas Empreendedoras Café com Negócios Fiz no balão rosa Por causa do Outubro Rosa O mais legal é que você consegue cortar no vinil Letrinhas bem delicadas Né? Foi muito bacana E esse aqui eu fiz com a logomarca da Silhouette Brasil Que ficou um charme nessa bola Tiffany, né? Gostaram? Esse é um mercado ainda pouco explorado por nós criativos Existem vários profissionais liberais Autônomos que precisam dos nossos serviços E muitas vezes a gente não enxerga Então, ó, se liga Vamos que tem mercado pra trabalhar E a terceira e última dica pra vocês hoje São datas comemorativas Peguei um balão metalizado E apliquei várias camadinhas de vinil Com várias cores Ficou um charme, né? Esse é meu, tá? E fiz também um plano novo Pra vocês verem que mesmo um trabalho Com uma cor só de vinil Fica muito bacana Música Essa arte, ela foi feita pro balão metalizado Né? Pra datas comemorativas Como eu citei E esse círculo vermelho Ele é mais pra referência do tamanho da bola Tá? Pra que eu possa Que a gente possa criar a arte ali Pelo tamanho Da esfera que a gente vai utilizar aí Depois do balão cheio Então, eu fiz uma cópia Agrupei Tirei, né? A parte redonda Eu poderia ter até deletado E agora eu vou separar por cor Pra fazer os recortes Eu vou fazer em todas as camadas Música Esse é o suporte pro vinil adesivo Da Silhouette Ele fica posicionado em frente à máquina, né? A camel E ali mesmo a máquina já vai cortando Agora a gente manda cortar Pra deixar a parte que a gente utilizou retinha, né? O vinil cortado retinho A gente utiliza essa lâmina Atrás da máquina Música Novamente eu vou utilizar retalhos Tem que ficar distribuído certinho Como vai ficar colado na base Interessante deixar as folhas Sempre na distância Que a gente já vai colar no balão Pra facilitar o aplique O mesmo procedimento Destacando todo o vinil O excesso de vinil Pra depois Com a máscara de transferência A gente fazer a aplicação no balão Música 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 Então é isso pessoal Nosso papo acaba por aqui Espero que tenham gostado do conteúdo Fiz de coração Adoro trazer coisas pra vocês E se tiver alguma dúvida ainda Deixa um comentário aqui Que a gente tá aqui pra ajudar Um beijo E até mais Música 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 Música